Olá, meu nome é Daphne Citi Delauro, sou advogado especializado em condomínios e sou autor do livro Condomínio Conheça Seus Problemas, que é um livro numa linguagem simples para as pessoas que não são advogadas, que são leigas, entenderem o que é o condomínio, como funciona, etc. O síndico tem inúmeras tarefas e as obrigações dele estão previstas no Código Civil. A pergunta mais frequente é quem pode ser síndico? Pode ser síndico todas as pessoas maiores e capazes, não precisam ter uma profissão definida ou não precisam ter profissão alguma. Só que hoje, atualmente, é muito complexo administrar um condomínio, ser síndico tem que ter um conhecimento grande, inclusive jurídico, fiscal, e por isso, por essa razão, é interessante que seja eleito síndico uma pessoa com preparo e não alguém que esteja aposentado e não tem nada para fazer e aceita ser síndico só para ter uma ocupação ou para ter uma isenção da taxa condominial. Normalmente, a remuneração do síndico consiste na isenção da taxa condominial ou quando a taxa é muito alta, às vezes se faz isenção de metade da taxa condominial e é uma remuneração indireta e as atribuições do síndico são várias. Ele é o representante legal do condomínio, ele assina todos os contratos, ele é obrigado a fazer o seguro da estrutura do condomínio, das áreas comuns, precisa ter um contrato de conservação dos elevadores, falar com todos os condôminos, emitir os boletos de cobrança, mas ele pode também delegar os poderes administrativos a empresas da sua confiança e sobre sua responsabilidade, que são as administradoras de condomínio. O síndico pode ser condomínio, mas também pode ser não condomínio, pode ser residente no condomínio ou não e ele tem inúmeras tarefas, dentre as quais a de cobrar as taxas condominiais e fazer nas assembleias ordinárias a prestação de contas dele e a previsão orçamentária para o exercício seguinte. Legenda Adriana Zanotto